olá amores do youtube tudo bem com vocês hoje eu trago pra vocês uma sobremesa deliciosa com dois ingredientes que é fantástica você pode incluir essa sobremesa morangos frescos mas os morangos são opcionais você usa se você quiser quer surpreender aquela visita quer agradar o seu cliente então veja essa receita que é maravilhosa é fácil é saborosíssima vamos aos ingredientes pra essa receita nós vamos precisar de dois pacotes de gelatina sabor morango de 25 gramas cada pacote aqui eu tenho 200 gramas de leite em pó geralmente o pacotinho vem 400 gramas se você comprar o pacote é meio pacote se você comprar a lata é meia lata então eu coloquei aqui 100 gramas em cada pires desse nós vamos precisar também de 250 ml de água quente 400 ml de água fria e aqui os morangos frescos são opcional você coloca se você quiser tá bom então eu vou arrumar tudo aqui pra gente começar essa delícia e já já eu volto então vamos começar a nossa receita aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar toda a quantidade de água quente vamos colocar também toda a gelatina sabor morango que você pode colocar também o sabor da sua preferência e vamos bater por um minutinho vamos lá bateu por um minutinho nós vamos acrescentar agora as duas xícaras aqui com leite em pó no total de 200 gramas porque cada pires desse meu comporta 100 gramas vamos colocar aqui toda a quantidade de leite em pó e vamos bater por mais um minuto vamos lá aqui eu tenho uma forma de furo no meio nós vamos colocar todos os morangos aqui arrumando de uma forma que você goste eu vou depois de arrumar todos os morangos aqui na forma da forma que você gostar nós vamos fazer o seguinte vamos colocar uma fina camada só para cobrir os morangos essa parte aqui é muito importante porque se você colocar toda a quantidade de creme aqui ele vai subir não vai ficar decoração agora só para cobrir tá vendo nós vamos levar no congelador por cinco minutinhos vamos lá olha só depois de ficar cinco minutos no congelador ficou bem firme agora os morangos não vão mais sair do lugar agora você pode vir com o restante do creme sem medo dos seus morangos subirem então aqui a gente vai colocar toda a quantidade e nós vamos levar na geladeira a parte de baixo por quatro horas ou 30 minutos no congelador então eu vou deixar o meu na geladeira assim que ele estiver bem firme eu volto para mostrar para vocês olha só a nossa sobremesa já ficou quatro horas na geladeira eu deixei aqui virada num prato por mais ou menos dez minutinhos para ela se soltar completamente olha só vocês não imaginam o aroma dessa sobremesa que incrível que é agora eu vou cortar essa delícia vou tirar aqui um pedaço generoso que venha com morango olha só que espetáculo super fácil de fazer bem saborosa vai agradar aquela visita vai agradar os seus clientes e olha isso olha a essa cremosidade e a validade dessa sobremesa é de até cinco dias mantida em geladeira até a hora de você servir ou vender gostou da receita daquele joinha aqui no canal não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo um grande beijo para vocês fiquem com deus e até a próxima receita tchau